Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E amor, é o seguinte Hoje a gente tem um desafio pra fazer Esse desafio é basicamente um teste de resistência Não, na verdade é um teste de fuga Eu tenho aqui comigo dois produtos bem resistentes Bem assim, utilizados na indústria e pra embalar as coisas O que nós temos? Temos a Silver Tape, que é uma fita adesiva extremamente forte E temos aqui também plástico burro O plástico bolha, vocês podem até pensar que ele é pouco resistente Que ele é sensível Mas não se enganem, tá? Isso aqui ó, enrolado pra caramba Isso aqui fica muito forte Inclusive aqui, nós temos mais de 50 metros de plástico bolha Então assim, é muito plástico bolha E o desafio de hoje, basicamente A gente vai ter que se enrolar no plástico bolha e na Silver Tape E ver quem que consegue sair primeiro Na verdade, um vai se enrolar com a Silver Tape e o outro com o plástico bolha Assim por diante, na verdade essa ordem a gente vai ter que sortear no papelzinho pra ficar mais justo A gente sorteia no papelzinho, eu saio com a Silver Tape Você saio com o plástico bolha? Então eu vou me enrolar com 100 camadas de Silver Tape e você com 100 camadas de plástico bolha Entendi E tem que ser 100 camadas, tá galera? Então esse é o desafio Passar 100 camadas de cada um e ver qual que vai ser mais fácil e qual que vai ser mais difícil de tirar É muita coisa É, porque plástico assim ó, não é fácil de rasgar quando tá junto né A Silver Tape, pode ser que seja mais fácil Apesar dela ser extremamente mais resistente Se você pega e faz assim, ela começa a se soltar mais fácil Então é um enigma, não tem como saber qual que é mais fácil de sair, entendeu? Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like aí pra mim Deixa bastante like, se vocês deixarem bastante like Eu posso trazer uma parte 2 aqui pra vocês com outros tipos de materiais, entendeu? Então tudo depende de vocês, depende do tanto que vocês vão apoiar esse vídeo aqui pra gente Demorou? Se você não é inscrito no canal, se inscreve porque eu tenho vídeo todos os dias aqui pra vocês Todo dia tem vídeo novo, só vídeo legal, tem trollagem, tem desafio, tem vlog, tem muita coisa legal aqui pra vocês Então não deixe de se inscrever Demorou? Se você perdeu algum vídeo, entra aí no canal, faz uma maratona Brenner Mariano E assiste todos os vídeos que tem aí embaixo Fechou? Então vamos começar esse vídeo? Vamos A produção tá segura na câmera aí pra gente É a produção que vai enrolar a gente nessas coisas Então produção, tenta colocar a câmera aí de um jeito Que dá pra você deixar a câmera e vir aqui enrolar a gente E vamos começar a desprender Então vamos sortear aqui o papelzinho pra saber como cada um vai ficar preso, né? Então vai, começa você Não pode olhar, não pode olhar Vai, abre Silver tape Nossa, olha aí galera Meu Deus Ela saiu com a silver tape E eu aqui, pelo visto, saí com o plástico bolha É, eu tô assim, eu tô feliz, mas eu não posso ficar tão feliz Porque é igual eu falei, não significa que é plástico que é mais frágil não, tá gente? Pode ser que ele seja bem mais resistente Então produção, pode enrolar a gente aqui Amor, vou te recomendar colocar essa blusa de frio Porque como é silver tape Se grudar nos cabelinhos Esse negócio dói pra sair, viu? Sai puxando os cabelinhos e tudo Então toma Uma blusa pra você colocar de manga comprida Porque aí quando pregar a silver tape Ela não vai colar direto na pele Ela vai colar na blusa E aí não vai doer depois, né? Então produção, pode começar Vamos começar com a silver tape Isso, começa por ela Amor, se eu fosse você Você prefere ficar assim ou com a mão assim? Porque aí ela vai prender a sua mão assim Se não você fica com a mão pra fora Então vai, ó Ah, eu não posso ajudar Porque senão vai falar que eu tô roubando É, você não ganhou Último 99 Último 100 100? Então vai Já gastou umas 3 ou 4 silver tape aqui nela Deixa eu ver, eu posso brincar com ela? Não, vai Não, não Não Ela não pode fazer nada Ela voa pra trás Agora é minha vez Ai meu Deus Eu não sei Eu vou querer ficar tudo aqui assim E o braço se prende separado Pode ser? Pode ser Porque aí eu fico diferente dela Eu acho que, sei lá, vai ser legal sair assim É horrível, eu tô muito presa Tipo assim, não dá pra mover um dedinhozinho Vamos lá, agora é a vez do plástico bolha Então vamos lá Vai, vamos lá 99 Último, pelo amor Vai Último E 100 Galera, vocês não tem noção do calor que eu tô sentindo aqui dentro Sério Eu vou cortar esse daqui pra gente colocar na sua mão o que sobrou Tá, prender minha mão né Isso Meu Deus Mas minha mão vai ficar Meu Deus Acabou de não mexer mais Minha mão tá parecendo um salgadinho embalado pra entrega Pronto Olha isso aqui Olha isso aqui Beleza galera Estamos presos 100 camadas de silver tape Verso 100 camadas de plástico bolha E agora a gente vai começar, tá amor Preparada Preparada 3, 2, 1 Valendo Vamos lá É difícil demais Que isso, você tá mordendo Ah, pera aí Ah, eu caí Meu Deus do céu Como é que eu vou levantar Amor, eu tô igual uma tartaruga Meu Deus Eu não consigo levantar Vai, morde minha mão aí Morde minha mão e puxa Vai Não tá adiantando Ah, mas você tá me ajudando a sair Eu vou ganhar, vai Ah, não Pera aí Consegui, consegui levantar Você vai cair agora Caiu Levanta aí agora Eu tô ganhando tempo Tirei a mão Consegui, tirei a mão Vai Ah, eu consigo me coçar Tá Vamos lá Subi Não Solta Tá, bebe Não, calma Cada um no seu Vamos tentar tirar pra gente soltar Eu vou tentar rasgar isso aqui De algum jeito Puxando Olha Eu tô tirando lascas Meu Deus Ah Isso cansa demais Nossa, isso cansa demais, amor Calma, vamos respirar Ainda não dá Vai ficar mais pedaço Eu tô me sentindo tipo Hulk, velho Olha É, não tá muito parecido não Por que você tá rindo? Você também tá presa Ai, mas eu tô mais solta que você Ai, mas eu tô mais solta que você Ah Eu não Eu não, eu aqui, ó Eu tô aqui, ó É porque cansa o dedo Vai começar a rar Vai ficar cansado Ah Meu braço já não tá alcançando mais aqui direito, ó Aí eu só consegui Vai ficar Porque eu ganho também os primeiros Ó, ó Eu tô conseguindo tirar a minha mão Não Não Vai, mas eu tenho que correr Não Vem cá Ai, enquanto você tá aí, ó Eu tô de quase conseguindo Quê? Ah Para Levantei Levantei Ah Eu já sei Eu vou pegar aqui, ó Mas não tá adiantando, velho Isso aqui é muito forte Não 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 Não, mas você ainda não saiu Não, amor Eu tô livre Tô, fé Eu tô livre Ah, você mudou nos meus cabelinhos Vem Ah, velho Não Não, não tô acreditando Ó, e ó pra você ver Todo mundo sempre achou Que isso aqui ia ser sempre mais fácil Só que, velho Esse plástico aqui é impossível de tirar É impossível Não é Não é igual morder Igual o dela, assim Ficar arrancando pedaços, não Olha Agora você já soltou Então me tira aqui Tô ficando Me tira Com calor É, me tira Não Agora Você lembra no começo do vídeo Que ele fez o tanto da canagem comigo? Não, amor Amor Você lembra? Amor Agora você vai Deixa eu te falar A gente não paga o mal com o mal A gente tem que começar a ficar Mais em paz Buscar Produção Você tá do lado dela Não pode Voltei Não Coloquei só um pouquinho ainda Que eu sou boa Amor, deixa eu te falar uma coisa Eu te amo Entendeu? Também Você é incrível pra mim Tá? Não vamos brincar Amor, eu não tô brincando Chega, chega Já jogou água Já jogou Você lembra que você fez um tanto de trollagem comigo? Não lembro também Não Ah Ai, a gente não tá jogando água Saiu tudo aqui Ai, meu Deus do céu Vai ter volta Não vai nada Eu joguei em coca ainda Eu não consigo pegar Porque tá molhado o plástico Agora você pode me ajudar a sair? Não quero Amor, você vai me deixar aqui não Eu vou Eu vou embora Não Vou Amor, sério mesmo Não me deixe aqui não Eu tô falando sério Tira aí É porque eu tô com muito calor Eu não tenho noção Ah, eu acho que eu vou te deixar aí Amor, eu tô falando sério Gente, o vídeo vai ficar por aqui Não Deixa o like Não Comenta aí se vocês gostaram Eu tenho que me tirar se acabar o vídeo Não, senhor E quem que vocês acharam que ia ganhar? Porque a civertape, assim, na teoria Ela é mais forte que o papel bolha Não acabou não, gente Calma aí É isso, gente Um beijo Amo vocês Não